Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fabricio Naira mais uma vez. Vamos agora auxiliar vocês na instalação do programa Portugal. O que vai acontecer? Vocês vão ter uma pochila dentro na sala de vocês, onde vocês vão ter o guia com o passo a passo para a instalação do programa. Tá certo? Nele você já vai encontrar o primeiro link que vai te levar diretamente ao site do Portugal. Tá certo? Basta você dar um clique no link e você vai ser direcionado para o site. Este é o site que vocês vão utilizar, que é o Portugal. Nele você vai encontrar dois links. Você tem aqui o link em download aqui em cima. E tem o outro link aqui embaixo, download também. Basta você dar um clique em download. Nele vai surgir uma tela que é a tela de salvamento do programa. Sempre dependendo da velocidade da internet de vocês, o programa vai ser baixado conforme a velocidade. Eu sempre sugiro a vocês que procurem colocar determinada pasta, por exemplo, a pasta downloads, com o local de salvamento do programa, o que vai ficar mais fácil para vocês na hora de utilizar. Tá certo? Tá aqui o nome do arquivo de instalação. Lembrando que esta é uma versão para o Windows. E aí eu tenho aqui, apliquete no caso é o tipo do programa que eu tenho. Eu peço simplesmente aqui salvar. E aí o que que acontece? Eu já tinha o programa já baixado em meu computador. Por isso que apareceu ali a mensagem, caso sujei para vocês. Se eu substituir o programa, é só pedir sim. Não tem problema nenhum. Tá? Como você está fazendo a primeira vez, já vai salvar para vocês automaticamente. No meu caso, eu tenho aqui o programa sendo baixado. Ele vai abrir aqui, no caso, o linkzinho que vai fazendo a download. Caso o seu sistema operacional não seja o Windows, seja o Linux, você vai encontrar aqui outras versões. E onde você vai poder utilizar. Sempre lembrando que dependendo da versão que você vai utilizar, pode acontecer de algum tipo de comando que não vai funcionar. Porque varia, modifica de uma versão para outra. Então os comandos vão modificar um pouquinho. E aqui embaixo você vai encontrar aqui as outras versões. Eu tenho uma versão para Linux. Lembre-se lembrando que o formato da sua máquina, da instalação. Ou, no caso, o Windows, que é o que vocês já fizeram a primeira vez. Esse outro formato aqui é um formato que vai para ser utilizado em computadores Mac. Que você vai poder também estar utilizando aí. Tá bom? Então, no caso aqui, vocês já fizeram o download aí do programa. O meu download já está aqui. O meu arquivo de instalação. Basta ou você vir aqui. Dá um clique aqui no programa. Ou você vai, no caso, acesse aí a pasta do Windows Explorer. Você faz o acesso a essa pasta do programa. E clique lá na opção Downloads. Que você vai encontrar aí na sua tela. Então, eu tenho aqui o arquivo de instalação. Ou você utiliza por aqui. Dando dois cliques. Ou basta você dar um clique aqui no arquivo que está aqui na sua posição para vocês. Então, eu vou dar um clique. Tá certo? Vai abrir a tela de instalação do programa. Então, espere um pouquinho. Aguarde. Dependendo da máquina que você tem. Ou seja, notebook. Ou seja, PC. Pode surgir uma tela de pedir o comando da instalação. Tá certo? Então, eu tenho aqui o Portugal Studio. Desejo permitir que esse aplicativo de um fornecedor desconhecido faça alterações no seu dispositivo. É só pedir sim. Tá? Onde vai surgir aí a sua tela de instalação do programa. Tá? Vamos aguardar isso aqui um pouquinho. Então, está aí o primeiro início da tela de instalação. Tá? Pela pochila, vocês também vão conseguir fazer a instalação desse programa. Tá? Então, eu tenho aqui o bem-vindo à instalação, assistente de instalação do programa Portugal Studio. Basta você pedir avançar. Na segunda tela, você já vai encontrar aqui a opção aceita os termos de acordo. Tá? Basta você dar um clique. Tá? Clique novamente em avançar. Tá? Aí, tem aqui uma segunda mensagem. Obrigado por seu interesse no Portugal Studio. Basta em avançar novamente. De acordo com os termos, você não precisa. Basta clicar em avançar novamente e aguardar que a instalação do programa seja feita de uma forma correta. Tá? O que que acontece? Dependendo... Se caso você já tenha uma versão anterior instalada no seu computador, ele automaticamente já vai remover esse programa de instalação. Tá? Então, ele irá fazer a remoção desses programas, de versões anteriores, para poder prosseguir com a instalação. Bom, pessoal. Então, ele chegou aqui agora nos fins, né? Pode aparecer aqui para vocês essa mensagem. É na hora de abrir os arquivos de instalação do programa. Tá? Basta você pedir avançar. Tá? E aí, por final, ele já tem a finalização do programa. Já está instalado no seu computador. Basta você pedir aqui finalizar. Tá? E o que que acontece? Na hora que você fez a finalização, você vai encontrar aqui no cantinho. Né? Eu tenho aqui a opção de executar. Ou basta você clicar aqui em iniciar. Tá? Você já vai encontrar aí o programa instalado. Tá? Basta você procurar aqui no seu menuzinho. Tá? E eu vou encontrar aqui, ó. Portugal Studio. Tá? E basta você dar um clique aqui no seu link. Tá? No seu arquivo, no botãozinho do programa. Tá? E ele vai inicializar o programa para você em seu computador. Então, sempre lembrando, vai depender muito da sua máquina. Tá? Do seu computador. Como ele vai poder trabalhar. Como ele vai poder ser executado. Caso surjam mensagens como Java, basta pedir, permitir o acesso. É que o programa de Portugal Studio, ele trabalha com integração ao programa Java. Tá? Você vai poder estar utilizando esse programa aí também. Tá? No caso, faz ser necessário para que Portugal possa estar utilizando aí a sua máquina automaticamente. Tá certo? Tá? Então, sempre lembrando da sua máquina. Então, depende muito do seu computador. Eu acredito que se você fizer a utilização, tá? Do programa, através aí de... No caso de notebooks e PCs, eles vão ter uma opção mais rápida, tá? De você poder estar utilizando. Tá? E se você também quiser utilizar aí outras formas de poder trabalhar com o programa, tá? Eu sugiro que você faça aí a utilização aí do seu celular. Ele também vai poder... Você também consegue fazer a instalação do Portugal em seu celular, tá? Mas sempre lembrando de como é também até o celular. Como ele irá trabalhar. Como ele irá executar. Tá? Então, depende muito das máquinas. Certo? Lembrando sempre que à medida que a gente for trabalhando as nossas aulas, eu vou estar mostrando as utilizações dessas ferramentas. Tá certo? Espero que tenha gostado. Até a próxima.